Depois do evento no Palácio do Planalto, os artistas seguiram para o Congresso Nacional e entregaram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um manifesto em defesa da democracia e contra o golpe. O documento pede que o Senado seja justo na condução do processo de impedimento caso chegue a casa. O manifesto, intitulado de Carta ao Brasil, é assinado por mais de duas mil pessoas e quer a manutenção do Estado Democrático de Direito e da Democracia no país.